Fala galera do canal, beleza? Aqui fala o canal da Lari Blue Ghost No vídeo de hoje vamos fazer a atualização da academia da parte 1 aqui no Dora World Então, bora pro vídeo! No vídeo de hoje vamos fazer a parte 1 da academia no Dora World Então, vamos lá! Bom, a câmera que tava... Sabe aquele negócio que eu uso pra gravar meus vídeos? Esse daqui? Eu vou mostrar pra vocês isso daqui Bom, eu pego a minha fita vermelha pra eu consertar porque já tá quase quebrando Pra qualidade dos meus vídeos não ficar ruim E eu esqueci o nome desse negócio pra eu colocar o sol aí só pra gravar Então, vamos pra atualização Então, vamos entrar aqui Chegamos na academia Vou querer nem jogar ainda Olha com que a gente chegamos Dora World Academy Mano, olha que construção grande, hein? Que lugar bonito Só imagina o negócio dessa construção bonita Olha que construção bonita Lari Blue Não tá vendo não? Essa construção muito bonita Olha essa construção Que construção maravilhosa Erika Tem que achar a Erika E tá no negócio de ginásio aí Cara, eu ganhei os poderes do meu World Freeze E até... Mano, um dos or... E também eu tô querendo evoluir Um dos oros que eu queria tanto É Sombra Rock Se não me engano Se não me engano já teve aquele dragão Do olho do dragão lá Que tem que ser achado no... No Von Switch Vamos entrar aqui, gente Os olhos da academia Ahn, que estranho Era pra essa aquele Aquele lá Mas por que tão com o X? Vamos falar pra esse NPC aí Vamos falar pra esse NPC Deixa eu ver Eu acho que as coisas da academia Só pra... Ahn... Tem o... O seu nome do Accenture? Pra mim tem? É porque tem o... O Help Quest Essa é a construção grande Aqui chegamos Esse é o lugar Então vamos curar meus Dorlos Bom Eu finalmente curei meus Dorlos Mas não eu curei todos Eu já restarei os poderes Do meu World Freeze Então vamos lá Vamos entrar Entramos Vamos lá, hein Pra mim eu não me lembro Quem é Ilica Ilica é o nome da... Ahn... Não, velho, droga Ai, não Nossa senhora Ah, não Ahn... É... Que... 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 Pronto Olá, NPC Cadê o nosso amigo, hein Ahn... Cadê o... O menino lá Deixa eu achar todos os meus amigos Do jogo Olha os bichos do jogo Os bichos E pra mim Eu não me lembro Qual é o lugar Onde tinha Ilica Olha o outro baú Eu ganhei mais gemas Mais uma data chip Pronto Cuidado com os NPCs aí, hein Não dá pra entrar O que eu faço? Gente, não dá pra entrar aqui, hein Oxe Vou pegar mais um baú Ai, tem um baú aqui, ó Vamos abrir Ganhei Quinto de... 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 Eu vou conversar com esse NPC Que eu nem falei Ah, não Onde está Ah... Deixa que eu vou ir Tá Achei 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 a NPC que está lá É Suzy Suzy está vendo os livros Não Dá uma pessoa Tem que ir achar meus amigos Então Eu tenho que procurar Os meus amiguinhos Então, né Cara Achamos nosso amigo Achamos nosso amiguinho Eita 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 Peixe Os meus cobros mirins Pronto Mano, acabo de derrotar o meu... O Freez Meu O Freez Ok Ok Vou... Vou... Eu vou... Preciso conhecer todos os meus amigos Por causa da memória do meu celular Vamos lá Boa, vamos Aqui TG e Chris Ah, esse é o cara que eu estou fazendo para fazer a quest Do negócio lá Eu não sei nem ler inglês Eita, o terremoto Kill É o Kill Kill Itel Há 19 anos atrás É o Kill Itel É o momento Tipo, no jogo Agora eu entendi Vamos lá, gente Pessoal Vamos lá Erika É você Erika, eu estou diferente Com aqueles roupas Do jeito Estético No grupo da cafeteria Vamos lá, gente Vamos aqui Na cafeteria Meus amigos estão aqui Vamos TG Dá um negócio de terremoto, Erika Sua menina com cara de Aquelas pessoas Slenders Pessoas Slenders Tá, né Ah, um negócio de jogo lá Ah Luke Fui Tenso At Estético Ginazinho Vamos lá Aqui Chegamos O cara estava lá Eita Peste Olha quem chegou O bicho novo do jogo Aí, ó É Kill Itel Eita, o Kill Itel Tá bravo Mano, agora vai ser As mais difíceis Derrotas nesse jogo Eita É a mesma coisa Daquele Pandinha Aquele Pandinha Se não, minha garota Eu ganho o Pandinha Na roleta E graças Que deu sorte Ai, meu Deus Vamos derrotar esse bicho Espera Ele é de luz e mental Vamos lá Luz Vamos pegar o Moze Gente Vamos derrotar ele E já volto Prontinho Glob Uhul Yeah, boa Somber Rock Deixa eu ver Ah, não Não vou nem querer Esse poder Pro meu Somber Rock Conseguimos Uhul O bicho criou asas Ah, terceira chave Ontem Zalant Ufa Então Esse foi o vídeo Da atualização da Academia Aqui no download Da parte 1 Estamos esperando Para a parte 2 Porque o objetivo É estar aqui Em cima Então Esse foi o vídeo E tá Até a próxima Um beijo Minha gente Nos próximos vídeos Do canadalário Pelo gosto Tchau 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 Tchau